...do preço do bairro de petróleo, pô. É fixo, o custo de produção da Petrobras é fixo no refino. Então esse negócio de variou, se der uma guerra, uma guerra lá no Golfo, ou lá na Arábia agora, o bairro vai para 120 dólares, nós vamos pagar 10 reais de diesel aqui, pô. Nunca foi assim, pô. Nunca foi. Acontece que agora, desde 2017 para cá, adotaram a política de paridade de importação. O preço que sai lá e para chegar aqui é o preço que a Petrobras está praticando. Senão o produto de lá nunca ia entrar aqui e está entrando com o mesmo preço. Quem está pagando essa conta? O povo brasileiro. O povo não é o caminhoneiro. E não é só o ar e o diesel, pessoal. É o gás de cozinha, a gasolina. Exatamente. E tudo isso embute no preço de tudo. Não adianta aumentar o frete. Toda a área quer aumentar o diesel. Sabe por que eles estão falando isso? Porque eles não querem que o caminhoneiro disputa a nação. Discuta o país que nós teremos. O Brasil é um país rico, pessoal. Tudo que planta é que dá. Nós temos petróleo. Não é todo mundo que tem petróleo. Por que tem guerra? Por causa do petróleo. Aqui no Brasil os caras fizeram uma fofoca. E acabaram com o projeto de nação que a gente tinha. Servam em curso construções de quatro refinaria. O COPEG no Rio de Janeiro. O TREM 2 da RINESTE. A PREMIO 1 e a PREMIO 2. Não está mais. Não construíram. E hoje sim, se o Brasil voltar a crescer, tem déficit de óleo diesel nacional e de gasolina nacional. Tem déficit. Só que aí a gente traz de fora.